Música Cora Coralena é a velha musa goiana Cora Coralena é a cigarra cantadeira de um longostio que se chama vida A história de Cora Coralena é uma história muito linda A Cora nasceu nesta casa, aliás a mãe da Cora nasceu nesta casa Essa casa foi adquirida pelo tetravor dela E desde 1804 que pertencia à família, foi até 1985 É uma das poucas casas que preservam a sua arquitetura vernacular Então é importantíssimo para o Brasil preservar essa casa como imóvel, imóvel tombado E além de tudo, a história da Cora Coralena Ela saiu daqui em 1911 Morou 45 anos no estado de São Paulo Em 1956 ela volta Ela dizia que todas chamavam de volta a cidade Que a cidade chamava os morros, os sinos, os pássaros, o rio Então ela voltou às suas raízes Ela queria oferecer alguma coisa para a cidade Ela ofereceu toda essa poesia, essa magia que vocês conhecem Projetou Goiás para o mundo Qualquer lugar do mundo que você vai Você fala, eu sou de Goiás E as pessoas perguntam, a terra de Cora? Então ela projetou Goiás para o mundo A casa era quase que caindo na cabeça dela Toda escorada Telhado escorado, parede escorada Ela não tinha telefone Ela não tinha televisão Ela não tinha rádio Ela não tinha nenhum desses aparelhos A geladeira amarela era uma estante Ela mandava você pegar um livro para ela Está dentro da geladeira Aí você abria a geladeira Então ela já ultrapassou os limites da Serra Dourada Hoje ela é do mundo Então preservaram a sua memória Estão preservando a história dessa cidade Estão preservando a cultura A literatura, principalmente a literatura goiana Na casa que abriga o Museu da Escritora Os muros desabaram E a lama invadiu tudo E mais uma vez A ajuda preservou um dos maiores patrimônios Fotos e manuscritos Todos os muros de pedra que margeiam o rio Essa casa em frente Outras casas lá para baixo Todas foram atingidas pela enchente Inclusive a parte de calçamento Foi a lei roana Através do IFAM Fez todo o projeto E solicitou que a Casa de Cora Fosse a proponente Para receber esses recursos Da Letrobras Foi a Letrobras que foi a patrocinadora Então nós recebemos esse recurso E fizemos toda essa recuperação do centro histórico No nosso caso aqui de Goiás A Casa de Cora Coralino A lei Ela nos ajuda muito É uma lei importantíssima Para a preservação do patrimônio Nós fomos beneficiados E todos os recursos foram muito bem aplicados E graças a esses recursos Que nós pudemos recuperar Grande parte do patrimônio Que foi atingido pela enchente E a manutenção dessa própria Casa de Cora Coralino Eu aconselho vocês A lerem a obra dela Porque vocês vão perceber Que grandiosidade de pessoa Que passou por esse planeta E deixou tanta coisa boa para nós E vamos lá